Olá, pessoal do Colégio do Almoço do Primeiro Espaço. Olá, pessoal do Matanel 2A. Aqui é a professora Karine para mais uma videoaula. Hoje vamos dar continuidade em duas apostilas. A apostila integrada, na página 61, e a apostila de lição de casa, na página 27. A primeira apostila que vamos iniciar é a página 61 da apostila integrada. Vamos conversar sobre números, contágios e o jogo de boliche. O jogo de boliche é um jogo muito interessante. O vencedor é quem marca mais pontos ao derrubar os pinos, arremessando a bola. Então, quem tiver mais pontos ao derrubar os pinos é o vencedor. Para isso, precisamos de contagem, não é mesmo, pessoal? Então, relembrem, vamos recordar comigo a contagem de números, prestando atenção na quantidade dos palitinhos que a professora Karine vai mostrar para vocês. Então, vamos lá. Número 1. Qual é a quantidade de palitinhos que eu tenho no número 1, pessoal? Um palito. Número 2. Vamos contar? Um, dois. Número 3. Vamos contar? Um, dois, três. Número 4. Um, dois, três, quatro. E número 5. Olha a contagem, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso mesmo. Vocês deveriam obedecer a contagem para o registro. Então, como vocês deverão registrar? Quem derrubou, por exemplo, um pinho? Pode registrar. Com tracinhos. Um tracinho. Combinado? Ou uma bolinha, um círculo. E o papai e a mãe também vão ajudar a fazer o número. Então, vamos lá. Número 1. O papai e a mãe vão ajudar vocês. Fazendo um pontilhado. Eles vão ajudar vocês no momento do registro do número. Combinado? E vocês também poderão realizar colado. Bolinha de papel, pedacinhos de papel, palito de sorvete, entre outros. Então, vocês poderão registrar. Com desenhos, colado. Não esqueçam. A tentativa do número também de escrever. Combinado? Agora, vou mostrar para vocês a página. A página 61 e o registro dentro da moldura. Combinado, pessoal? Lembrando, quem tiver o boliche para realizar essa atividade em casa, será muito interessante. Quem não tiver, poderá adaptar com garrafas plásticas e outros materiais que a mamãe e o papai conseguir disponibilizar para vocês. Combinado? Então, encerramos a colchilhão integrada nesse momento, pessoal. Então, agora para a página 27 do livro de lição de casa. Aqui no livro de lição de casa, pessoal, na página 27, nós temos várias linhas. Isso mesmo. Por que isso, professora Karine? Porque vamos conversar sobre profissões. Isso mesmo. Conversando sobre as profissões com o papai e a mamãe, eles deverão escrever qual é a profissão dele. Isso mesmo. E vocês poderão perguntar também para outras pessoas. Não tem problema. Conversou bastante. Vocês deverão registrar aqui na linha da página 27. Com a ajuda do papai e da mamãe. Acompanhando a linha, eles vão escrever para vocês e depois realizar a leitura da escrita. Combinado? O papai e a mamãe, com a conta de vocês, nos registros das duas atividades de hoje. Combinado, pessoal? E agora, o registro de foto e de vídeo das nossas atividades. Espero que vocês tenham gostado. Combinado? A nossa aula fica por aqui. Espero vocês nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau.